A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. O eminente psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung escreveu na obra O Homem e seus símbolos que despojamos todas as coisas do seu mistério e da sua luminosidade e nada mais é sagrado. O homem moderno não entende o quanto o seu racionalismo, que lhe destruiu a capacidade para reagir a ideias e símbolos luminosos, o deixou à mercê do submundo psíquico, libertou-se das superstições, ou pelo menos pensa tê-lo feito, mas neste processo perdeu seus valores espirituais em escala positivamente alarmante. Suas tradições morais e espirituais desintegraram-se e, por isto, paga agora um alto preço em termos de desorientação e dissociação universais. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Temos falado nos últimos programas sobre os componentes da espiritualidade. Em outras palavras, isto quer dizer, qualquer que seja o seu caminho espiritual ou ainda o seu roteiro de desenvolvimento espiritual ou desenvolvimento da sua espiritualidade, da sua fé, esse caminho tem elementos comuns, tem componentes que vão caracterizar essa trajetória ou ainda essa experiência que é vivida e captada pela alma. Vivemos tempos de ciência, de tecnologia e isso é da mais alta importância, mas também, de certo modo, nós perdemos algum contato primordial com a alma, com a essência, com a profundidade. É exatamente esse ponto que o Jung, citado lá no início do programa, já nos falava na década de 60, que, de algum modo, nós despojamos todas as coisas de seu mistério, do seu caráter sagrado. Por isso ele diz, nada mais é sagrado. David Elkins, o autor do livro que temos apresentado, que se chama Além da Religião, analisa isto ao longo das páginas deste livro e comenta que na experiência clínica dele, ele é psicólogo, clínico, psicoterapeuta, ele observa os desastres de uma sociedade dessacralizada, quer dizer, de uma sociedade que, de algum modo, perdeu o contato com a dimensão do sagrado. Ele chega a dizer, Elkins, que sob a depressão, a ansiedade e o desespero de tantos clientes, existe uma alma faminta de atenção e de cuidados. Ele fala de uma fome de espírito. A privação espiritual prossegue. Está na raiz de muitas patologias clínicas. O desenvolvimento espiritual é essencial, não só para a saúde psicológica, é também a chave para uma vida de paixão e de profundidade. Porque uma espiritualidade autêntica faz a alma despertar. E nos coloca de novo em conexão com o sagrado. E nos enche de paixão pela vida. Palavras de David Elkins, que aparecem na edição que eu tenho, na página 15 do livro. Muito bem, amigo ouvinte. Nós vamos conversar sobre mais um componente do nosso caminho espiritual, da nossa espiritualidade. Segundo o psicólogo humanista norte-americano, David Elkins, nós temos nove componentes da espiritualidade. Já falamos em outros programas da dimensão transcendente, do significado e propósito da vida, missão na vida. E hoje vamos falar um pouco sobre o caráter sagrado da vida. Ele diz, está na página 43, que a pessoa espiritualizada acredita que a vida está mergulhada no sagrado. E a pessoa não dicotomiza, quer dizer, não divide, não separa a vida. Em sagrado e secular, quer dizer, não religioso. Mas acredita que toda a vida é santa e que o sagrado está nas coisas comuns. Esse é um elemento importante, querido amigo que nos ouve. Qualquer que seja o seu caminho espiritual, esteja você trilhando os roteiros, os itinerários de um caminho espiritual dentro de uma religião ou fora de uma religião organizada, qualquer que seja esse seu caminho, uma das qualidades, uma das características da nossa espiritualidade é olhar para a vida e reconhecer o sagrado. E estabelecer uma relação com essa dimensão sagrada da vida. A dimensão do sagrado envolve um novo olhar e uma nova atitude. Na realidade, é um novo modo de perceber tudo o que existe e desenvolver uma nova atitude em relação ao tempo e ao espaço. Há um autor muito importante, um autor clássico nesse sentido, que é um especialista em história das religiões, o estudo dos mitos. É o Mircea Eliade. Ele tem um livro clássico que se chama O Sagrado e o Profano, a essência das religiões. Ele nos fala de dois modos de ser no mundo. São duas modalidades de experiência, a experiência sagrada e a experiência profana. Ele nos fala, por exemplo, que para o homem da modernidade, o homem do conhecimento técnico-científico, para a consciência moderna, portanto, a alimentação, a sexualidade, são atos fisiológicos. Isso, em suma, não é mais do que um fenômeno orgânico. Agora, para o homem primitivo, entre aspas, o homem de culturas pré-modernas, um ato como, por exemplo, a alimentação, a sexualidade, nunca é simplesmente fisiológico. Pode se tornar um sacramento, quer dizer, uma comunhão com o sagrado. Essa é a ideia de sacramento. Portanto, ele nos ensina que o sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no mundo. Duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo da sua história. O sagrado se revela, como ele ensina. Então, a relação que o homem estabelece com o tempo, com o espaço, está atravessada, está marcada pelo caráter sagrado ou pelo caráter profano dessa experiência. Dentro de uma perspectiva da experiência religiosa, por exemplo, existem os espaços que foram consagrados. Então, existe toda uma relação de respeito, de reverência, de assombro. Ao mesmo tempo, de sentido, de acolhimento, de pertencimento, o sagrado tem essa dinâmica. O espaço que foi consagrado não é mais aquele espaço comum. É um espaço onde o sagrado se revela. E quando isso se dá num ambiente religioso, num templo, uma igreja, por exemplo, para usarmos exemplos do nosso tempo, do nosso tempo histórico, ali a relação é diferente. O Mircea Eliade faz um estudo interessante sobre a habitação. Como é possível pensar a nossa habitação na perspectiva do sagrado ou na perspectiva do profano? Que nas sociedades industriais, qual é o valor e a função da habitação? Ele cita um célebre arquiteto contemporâneo que diz que a casa é uma máquina para habitar. Olha a expressão. Uma máquina para habitar. O que seria, então, nessa visão, a casa ideal do mundo moderno? Tem que ser uma casa funcional, que quer dizer, deve permitir aos homens trabalharem e repousarem a fim de assegurarem o trabalho. Mas é possível mudar a máquina de habitar, usando ainda aqui a expressão, tão frequentemente quanto se troca uma bicicleta, uma geladeira, um carro. Pode-se igualmente mudar da cidade ou província natais, sem nenhum outro inconveniente, além daquele que decorre na mudança de clima. Palavras dele aqui. Quer dizer, houve uma lenta dessacralização da morada humana. Porque isso faz parte, Eliade explica, parte integrante dessa grandiosa, dessa gigantesca transformação do mundo, assumida pelas sociedades industriais. Ele vai comparar com os modelos de moradia, de habitação em outras sociedades não industrializadas. Por exemplo, sociedade de caçadores, de pastores, agricultores. Seja qual for a estrutura de uma sociedade tradicional, quer dizer, não industrializada, a habitação, diz ele, é sempre santificada, pois constitui uma imago mundi, quer dizer, uma imagem do mundo. E o mundo é uma criação divina. É transformar a morada num espelho do mundo. É conferir a essa moradia uma imagem do mundo. Porque nessas sociedades a habitação comporta um aspecto sagrado pelo próprio fato de refletir o mundo. A minha casa, a minha morada, numa visão de sacralidade e não na visão profana comum, ela reflete o mundo. Ela reflete o universo. É a ideia de que a nossa casa, o nosso espaço de moradia, não é só uma arquitetura, uma geometria, não são apenas tijolos. Essa é a dimensão física da estrutura material. Mas a casa é mais do que isto. É um pedacinho do mundo. É um canto do acolhimento. Onde as relações são trabalhadas. Onde partimos para as experiências da vida. É para onde nós retornamos depois das nossas jornadas diárias. Da nossa caminhada existencial. A casa é esse ponto de encontro. Isso em condições normais, é claro. Porque há muitos espaços de conflito. E também há muitos retratos de abandono social, econômico. Mas dentro de uma concepção saudável, socialmente falando, vamos dizer assim, uma visão sagrada da moradia tem essas representações simbólicas, psicológicas e espirituais. E se quisermos pensar dentro de uma ótica espiritual mais ampla, inclusive esta é a visão proposta pelo Espiritismo, ali é o encontro de almas que estão reunidas para experiências evolutivas necessárias. Superação de conflitos, aprendizado em equipe e assim por diante. Então é um espaço que reflete o ponto de encontro entre o céu e a terra, simbolicamente falando. É uma outra concepção. Por isso podemos dizer que a casa é o espaço sagrado, nesse sentido. Não é muito fácil de nós entendermos isto porque nós estamos habituados a pensar o mundo, pensar a vida e pensar tudo isso que faz parte da vida e do mundo como coisas comuns. Tudo é mais do mesmo. Eu vou citar uma música da sempre muito rica, MPB, que é a música popular brasileira, que retrata isso de uma forma bem interessante, de uma forma poética. é aquela belíssima canção Amor de Índio do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos, quando eles dizem que tudo que move é sagrado. Já começa rompendo com essa perspectiva profana, onde tudo é automático. Vamos repetir. Tudo é mais do mesmo e não revela algo mais profundo, não revela e não expressa o transcendente. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado. A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Uma estrela caiu do céu o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo, todo dia de viver para ser o que for e ser tudo. Percebe, querido amigo ouvinte, A ideia do sagrado e do profano? Os poetas prosseguem. Se todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, a massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Olha a mudança de perspectiva. Todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado. Então, repetindo, a massa que faz o pão vale a luz do teu suor. é o sentido. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. E vai por aí. É disso que os especialistas falam quando se referem ao sagrado, quando se referem ao profano. E quando estamos num caminho de desenvolvimento espiritual, não existe mais esta barreira. Ou no plural, seria mais exato. Não existem mais essas barreiras que separam o que é sagrado e o que é profano. Por quê? O sagrado se revela no cotidiano. Há uma passagem bastante curiosa que envolve a figura de Santa Teresa de Ávila, a mística. conta-se que ela, certa feita, estava preparando alguns ovos para a refeição das monjas. E segurando a frigideira na mão, ela teve uma experiência de êxtase espiritual. Pode parecer estranho isso? Como assim? Ter uma experiência dessa natureza, fora do silêncio da capela, fora do momento tradicional da oração, ali, na agitação da cozinha. Mas quando ela voltou a si, de alguma forma, talvez tentando se justificar, ela disse então para as irmãs, para as suas filhas, por entre as panelas também anda o Senhor. É interessante isso, amigo ouvinte? A mística cristã nos fala dessa experiência do cotidiano. Esses elementos do cotidiano como comer, beber, sair para trabalhar ou trabalhar em casa, tudo isso numa visão espiritual de experiência do sagrado adquire um outro significado, um outro valor. E na experiência religiosa e especificamente na experiência religiosa cristã, como é o caso de Santa Tereza de Ávila, tudo isso, todos esses elementos do cotidiano representam a oportunidade de servir a Cristo e aos irmãos. Nada está separado dessa experiência santa, sagrada de poder se dedicar ao Senhor, de poder se dedicar a Deus. Afinal de contas, Deus move-se entre os tachos, entre as panelas, que como diz José Tolentino Mendonça em um de seus textos, o Deus Todo-Poderoso, o Grande Senhor do Universo move-se pela nossa cozinha entre vasilhas e panelas. Nós fomos habituados a pensar a vida espiritual como uma representação, um enredo que se passa unicamente no espaço nobre e ordenado, um intervalo sobreposto à vida. Ele diz que a existência cotidiana, ínfima, banal, rotineira, nós achamos que não é para Deus, nem a consideramos capaz de ligar-nos a isso que é o sagrado, mas, ele repete com Santa Tereza, Deus move-se entre os tachos. É para nós refletirmos, querido amigo, sobre esse ensinamento que vem do cristianismo, que vem da experiência mística de Tereza de Ávila. Também poderíamos citar aqui tantos outros místicos do cristianismo e tantos outros homens, espíritos notáveis que refletem uma espiritualidade madura e que não retira, essa espiritualidade madura não retira da experiência do cotidiano, dos nossos quefazeres diários, o caráter de sagrado. Lidar com um filho, com uma filha, trabalhar, ensinar, cozinhar, lavar uma louça, tudo isso pode refletir o sagrado, porque tudo isso demonstra que estamos vivos, que o fluxo da vida está presente e onde há vida e a vida é sagrada existe a experiência do sagrado. Mas para tanto nós teremos que mudar o nosso ponto de vista, os nossos conceitos, a nossa experiência de relação com o mundo, com a vida, com as pessoas. Ainda dentro da tradição do cristianismo podemos citar Paulo na sua primeira epístola aos coríntios quando ele fala quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Obviamente que com uma linguagem própria do cristianismo, que é uma linguagem tipicamente religiosa, aqui estamos diante dessa integração da dimensão do sagrado na experiência da vida. é viver na presença de Deus. O que quer que estejamos fazendo, podemos fazer como uma ponte para o sagrado ou como algo que reflete o sagrado. Essa ideia que David Elkins coloca como outra linguagem, é claro, a proposta que ele apresenta não é exatamente religiosa, mas é falar de uma espiritualidade no sentido amplo, fora do contexto específico de uma religião. Por isso que ele fala, voltando ao livro, na página 43, a pessoa espiritualizada acredita que a vida está mergulhada no sagrado e ela não separa, não dicotomiza a vida em sagrado e secular. Ela acredita que toda a vida é santa e que o sagrado está nas coisas comuns. por isso vale uma reflexão querido amigo que nos ouve o que hoje representa o sagrado na sua experiência espiritual porque no núcleo da experiência espiritual está a relação com o sagrado. O que que hoje para você tem um status de dimensão sagrada? David Elkins na página 97 do livro ele cita um grande sociólogo francês que afirmou que há algo eterno na religião que está destinado a sobreviver a todos os símbolos particulares em que o pensamento religioso envolveu-se a si mesmo com êxito. Comentando esta passagem ele diz que acredita que esse algo é o sagrado ou seja aquela região primordial da experiência humana que sempre alimentou a alma humana o sagrado sobrevive a todos os símbolos a todas as expressões materiais da espiritualidade como diz Elkins é aquela região primordial da experiência humana quando você por exemplo recebe um recém-nascido nos seus braços e projeta os seus nos olhos dessa criança o que nós sentimos ali talvez seja uma experiência tão profunda que possamos garantir que é uma alma contemplando outra alma é a dimensão da profundidade talvez pudéssemos dizer claramente não seria isto uma expressão do sagrado a alma é cultivada pelo contato com o sagrado diz ele o resultado é o crescimento espiritual ou espiritualidade porque a alma é esse cerne mais profundo de nosso ser e o sagrado não é uma força disponível somente aos adeptos de uma religião é uma dimensão poderosa da vida e que está disponível a todos seja a partir de um momento pungente uma experiência de elevação um encontro místico um olhar que se aprofunda como no exemplo do recém-nascido porque quando a alma de uma pessoa é cultivada por essas experiências sagradas o crescimento espiritual é um resultado inevitável diz David Elkins porque o sagrado fornece a energia nutritiva que alimenta a alma gerando crescimento espiritual portanto o que cada um de nós tem cultivado na vida no nosso caminho espiritual como sagrado aqui nos despedimos amigo ouvinte desejando a você muita paz até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro